34 mil profissionais se inscreveram no Mais Médicos, um recorde. O programa prevê bônus para quem trabalhar em áreas mais vulneráveis e remotas. É nos postos de saúde que começa a prevenção de cerca de 80% das doenças que afetam os brasileiros. Uma realidade que levou o governo a recriar o Mais Médicos e reforçar a atenção primária, porta de entrada do SUS. O programa prevê a contratação de 6 mil profissionais e deve chegar a 28 mil até o final do governo. Esta primeira fase registrou uma procura recorde, com o maior número de inscritos desde a criação em 2013. São mais de 34 mil candidatos. Desse total, quase 20 mil são médicos com registro nos conselhos regionais. Cerca de 10 mil e 500 são brasileiros com registro no exterior. E outros 3 mil e 800 são estrangeiros sem registro no Brasil. Precisamos formar 100 mil médicos de família e comunidade no prazo de 10 anos para poder atender a demanda tanto do setor público quanto do setor privado de consolidar uma atenção primária em saúde resolutiva. Após validar a inscrição, o candidato indica dois locais de trabalho. Quem optar por lugares de difícil acesso, como municípios da Amazônia, vai ter um incentivo de 120 mil reais, desde que o profissional permaneça no programa por 48 meses. A gente tem uma expectativa que os médicos comecem a trabalhar nos municípios a partir do dia 16. Eles têm até o dia 22 para confirmarem essas vagas e iniciarem as atividades dos municípios.